Atenção pessoal, com uma grande promoção do Varejão da Construção, que tem tudo o que você precisa em, olha só, material elétrico, hidráulico, ferragens, tintas, material básico para você construir, reformar, para você dar um jeitinho. Tem aqui, em super promoção, olha só, parcelando tudo em três vezes, inclusive, dá uma olhada nisso aqui, essa aqui é uma pia de mármore com cuba de alumínio de 1,20m por 1.999, cruzeirinhos para você. Agora dá uma olhada nesse conjunto sanitário, esse conjunto sanitário que você está vendo, da Celite Topazio, com três peças por 3.999 cruzeiros. E agora você vai ver tubos Trig, tubos Trig para você aí, dá uma olhadinha aí, PVC marrom, 3 quartos, cada tubo por 158 cruzeirinhos. Nas compras acima de 10.000 cruzeiros, você ganha essa super ducha da Sintex Tigre para você. Agora vem cá, dá uma olhada, ó, aquecedor central, cardal, olha só que beleza, para residência por 9.789 cruzeiros, bacia, dá uma olhada, ó, essa bacia com a caixa acoplada aí, dá uma olhadinha, ó, várias cores da Celite Topazio por 4.999 cruzeiros. Aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, mostra para a gente aqui, ó, maxi ducha Lorenzetti para você, por 945 cruzeirinhos e cimento CP32, o saco por 295 cruzeiros. E o Varejão da Construção está com uma super promoção para você comprar tintas, Subinil, Varejão da Construção na Avenida Santa Catarina, 770 no aeroporto. Telefone para contato é 610332, domingo não abre, a promoção vale a partir de segunda, até sábado aceita cartão, segura um chequinho e você pode pagar em três vezes. Dá uma conferida.